Alô povo onde sou o Cristóvão? Te aplaudi, tu és meu sonho, tu e o ti Tens um destino a cumprir É brilhar no carnaval, no desfile principal Todo o povo a te aplaudir pra agradecer Pra agradecer o dom da vida o mais sublime e dom de alá O mar, o bravo ouro se aventurou Ao risco de penebrosas cometas Piratas, batalhas sangrentas Mas não trocou E o destino lhe sorriu Nas mãos de um salvador O trouxe pro Brasil E zumbi é E o zumbi, todo quilombo coragem É força pra resistir É fé que vem a fugir É a fibra que brota em ti palmares E assim, assim surgiu O desejo de escrever a própria história E quem quiser chegar Pra construir essa vitória O povo mais feliz A meca de um país Justiça e igualdade Tu és meu sonho, tu e o ti Tens um destino a cumprir É brilhar no carnaval, no desfile principal Todo o povo a te aplaudir Te aplaudir Tu és meu sonho, tu e o ti Tens um destino a cumprir É brilhar no carnaval, no desfile principal Todo o povo a te aplaudir pra agradecer Pra agradecer O dom da vida o mais suprime E foi de amar no mar Um bravo moro se aventurou Ao risco de tenebrosas fomentas Iradas, batalhas sanguertas Mas não trocou E o destino lhe sorriu Nas mãos de um salvador Eu trouxe pro Brasil De jumbi E o zumbi O desejo de escrever A própria história E quem quiser, quem quiser E quem quiser chegar Vem comigo, vem comigo, vem comigo E essa vitória Um povo mais feliz A meca de um país Justiça e igualdade Vem meu sonho, tu e o ti Tens um destino a cumprir É brilhar no carnaval, no desfile principal Todo o povo a te aplaudir Te aplaudir Tu és meu sonho, tu e o ti Tens um destino a cumprir É brilhar no carnaval, no desfile principal Todo o povo a te aplaudir Obrigado, tu e o ti Obrigado, tu e o ti Obrigado, tu e o ti Obrigado, tu e o ti